Passando pra avisar pra vocês antes do nosso vídeo aqui que está rolando no sorteio desse gabinete foda da Corsair aqui na Quero Preço. Então tá na descrição o primeiro link aqui do Facebook deles, a publicação que está fixada lá no topo é a publicação do sorteio. Então você entra e participa do sorteio e boa sorte aí pra todos, galerinha. Salve, salve galera do YouTube, quem fala é a transição, galera esse vídeo aqui foi gravado na live do Netenho. Então se o áudio estiver muito baixo vocês me desculpem e também não joguei aquela gameplay lisa porque tava meio nervoso, mas né, é nóis. E também nesse vídeo aqui vai ter no final o sorteio de 10k de cash, o resultado do sorteio. Então espero que vocês gostem do vídeo e quem participou do sorteio aí, boa sorte. E ainda queria agradecer a vocês que pediram pra ele estar me chamando pra jogar, nós estamos juntos, todo mundo que colou na live dele e pediu pra ele estar jogando comigo, então curtam o vídeo aí galera. Tava aonde? Tá na B, tava na B. Bora ver, do Neten. Ué, cara é um mito. E aí não vai aparecer não do Neten? Ai ai, ai ai. Morreu todo mundo no mesmo quarto. Obrigado pela do Neten aí meu mano. Não foi quem rapaz? Todo mundo. Morreu todo mundo pro mesmo tênis. Pera, depois eu vou revezar com a galera no mundo. Tá o cara passando aqui galera, se liga ó, aqui ó. O cara aí em cima ali, dando pra faro ó. VE AG, pô. Ah, TK o cara velho. TK o cara embaixo velho. Tô que eu TK. Tem mais um base em. Dois, dois bases ainda. Boa, tem mais um. Matei, matei. Tem eu na B já. Dá B, dá B. Bora, TSPB. Bora. Tem um play, hein. Ô, calma que eu vou marcar a passada aí pra onde tu vai entrar pra esquerda. Calma, calma. Vem, vem, vem. Entra aí com ele da esquerda, vai. Vê se tem. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Tô com um de vida. Tá a dedão nele. Fala. Faca na caveira, cuidado hein mano. Esse cara é bem treinado velho. Esse aí é a faca na caveira mesmo. Matou os dois. Vai mudar de bomb? Fica aqui, vamos ficar aqui que a gente ganha no back. Ok, tá aqui, tá aqui na escada, tá na escada. Escada. Nossa, que isso. Ai, foi. César. Ok, vamos sair. Ok, cara, aqui, ó. Vou parar no QS, hein, galera. Quem confia? Digita 1. Tem não aí, tá sendo. Tem não aí, tá sendo. 3, 3, 3. Boa. Nice. Bora, meu irmão. Nossa, 10 HP, velho. Vaza da aqui. Cara aqui não, velho. Cê vai subir aqui? Ué! Ah, o cara. Vansão. Foi do meio, velho. Foi do meio? Foi do... Ah, eu quero ver do meio, não. Ah, fui apertar a tab, velho. O GP. Ué? 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 Mission fail. Vai, fire. E aí, Rudy, salve, meu mano. Ah, sei lá, fui melhorando com o tempo, ô, Denis. Não sei falar o valor exato, meu mano. Mas o pior se põe, velho. Eu pensava que ia estar no mesmo lugar, velho. Foi... Nada. Gordinho de dual aí, tá com de vida. Exatamente. Nossa! Nossa! Então, acho que eu vi um cara indo na deck. Ah, não. Era tu. Tá esquerda, tá esquerda, tá esquerda aí. Vai. E aí, ó. Boa. B, B, B. Os dois estão pro B. Foca na caveira de novo. Gente, faz me achando o cu. Tá ligado, né? JSTV, porra. Tem, tem um em cima, tem um em cima. Fala, Luciano, gamer. Neto, manda, manda salve. Meu aniversário hoje. Parabéns, B, L, Speed. Oh, eu não, velho. Mission fail. Eita, nois. Robin, eu passando. Nossa, você sabe que eu moro no lugar crítico. Tá, passou um cara, velho. Notou, eu tô aqui. Não sei se ele vai vir, mas ele passou. Ih, é um gorlinho sacana, ele vai ficar lá em cima. Não sei se ele vai vir, mas ele vai vir, mas ele vai vir. Missão fail. Tava esse pro aqui. E aí, Felipe Silva. Olha, olha esse shot aqui, ó. Pode virar pra trás, eu vou... Pagar ticha. Ah, meu Deus, tem dois. Bolear mesmo. Tem ninguém não, Neto? Boa. TK lá atrás, TK. Tá até cara do cara que vai engolir pro meio aí. Tá. Ah, onde é que eu abri aí, ó? No corredor da B. Pode até subir. Do... Do outro, sei lá. Do outro lá em cima? É. Agora já deve estar no bolo, hein? Era um gordo, hein? Nossa senhora. O que é que você morava antes mesmo, Neto? Quando morava em Manaus, eu dirigia até dinossauro, velho. Manaus não tem dinossauro não, tá no ar. Morra, desgrava. O que é que você mora antes mesmo? O que é que você mora antes mesmo? É. 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 Eu vou fazer um sorteiozinho pra vocês só porque vocês são um zica da balada. Bora, Thales, TSPB. Bora. Aí, ó. Ah, você é muito doido. Tava com o Tab. Ih, Thales, ih, Thales. Nem, mano. Tava com o Tab e eu também. Eu faço esse jeito. Pois é, quando eu matei. Na sua live, né? Tô louco, tio. Atualiza. Eu vou ir pra A agora, vai. Quero nem saber da B não. Não, deixa plantar. Passou um pro Duto. Tá te matando. Paralho. Tô com um de HP. Você acertou ele? Pra base. Pula. Boa. Quando vocês for pra base aí, vocês for roxado, tem Duto, tá? Pode ir. Tem na esquerda. Toma de lado. Ah, não sei de onde eu tomei, velho. Não sei de onde eu tomei. Não sei de onde eu tomei. Ué. Tô, ok. Ganhou um round. Que isso, né? Tem 1080 gatão, velho. Que isso é um terrível, BR. Qual foi, ô Yuri, seu safado? Obrigodinho de carroceiro, ele. Obrigodinho de carroceiro. Ah, é, mas eu vou tirar uma da mesma com a minha bigode? Não é louco. Não posso falar nada. Voltando aqui, galera, com o vídeo. É, o sorteio aqui, vamos lá. É, teve esse tanto de pessoas participando. Se você não participou, mano, esse sorteio aqui foi o seguinte. As pessoas compararam mais de 10 cardcasts, deu-se semana passada, ou semana retrasada, não me lembro. Participaram desse sorteio, se a pessoa quisesse, lógico, né? Ah, teve alguns caras aí que tentaram infringir, mas tudo bem. A gente teve tudo anotado certinho e tiramos ele aí, eles, na verdade, aí do nosso sorteio, beleza? Então, esses daqui são somente as pessoas que compraram o mesmo cash, que a gente anotou tudo certinho. Então, não adiantou nada você ter tentado infringir o nosso sorteio aí. Então, vamos lá, galera. Vou estar realizando o sorteio aqui, vocês podem estar vendo. Realizar o sorteio, um número, aqui, ó. Foram 34, tinha sido 44, se eu não me engano. Então, 10 pessoas aí tentaram fazer coisas erradas, ou pelo menos escolheram o número e não avisaram pra gente. Então, vamos estar realizando o sorteio aqui. Se eu não me engano, a página tá bugada ainda, vamos ver. Quando realiza o sorteio, aparece um erro, exatamente. Aí você tem que voltar aqui. Vamos lá. E vir nas minhas rifas. E ver aqui, já tá encerrado. Ver quem foi o vencedor. O vencedor foi o número 8. O número 8 é o Wanderson. Tamo junto aí, mano. Parabéns por ter ganhado esses 10k de cash. Galera, se você quiser participar de mais sorteios como esse, é só ficar ligado na nossa página, no meu Facebook também, que eu vou estar fazendo mais sorteios como esse. As pessoas que compraram 10k de cash concorreram a mais 10k de cash. Então, o vencedor foi o Wanderson aqui. Vou estar avisando pra ele. Tamo junto, então, maninho. Valeu pela compra. Valeu também por você que comprou com a gente e participou desses sorteios. Se você não tem comprado o cash concorrente, tá aqui na descrição, TSPB Cash, corre lá, que eu vou ter o grande pra ele te atender pessoalmente e te ajudar na compra do seu cash lá, beleza? Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam que aqui em todos os vídeos se divertem. E também concorra pra eles. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E até de manhã, só abaixar o som quando o vizinho charopou